O programa Júnior Mosco revela, oferecimento, trajeto turismo, N.R. Constante, extratos da terra. Boa noite. É no ambiente de trabalho que passamos boa parte do nosso tempo e da vida. Empresas são formadas por pessoas e pessoas choram, sonham, sentem medo, desiludem-se da vida, acreditam, frustram-se, entregam-se, comprometem-se. E para revelar detalhes sobre esta relação, o programa Júnior Mosco revela de hoje, recebe o que foi presidente da Associação dos Profissionais e Recursos Humanos de Sorocaba, a APRH Daniel de Carvalho Luz. É isso? É isso aí. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do nosso programa. É isso aí. Eu gostei de ser o primeiro convidado em 2014. Isso. Então, estamos iniciando em 2014. Excelente ano para você. Obrigado a todos que estão lá em casa. Isso aí, nos assistindo. Daniel, vamos começar falando. Na sua visão, qual é o papel dos recursos humanos dentro da empresa? Olha, eu diria assim que dentro de uma organização, os recursos humanos têm um papel mais importante. Porque uma empresa sem pessoas, ela é simplesmente um prédio, quatro paredes, um grande galpão, um monte de máquinas. E sem as pessoas, não tem aquele agradável ruído que os escritórios têm, que as fábricas têm. Então, a área de recursos humanos é a área que cuida das pessoas. A gente faz a gestão para que essas pessoas se sintam bem no ambiente corporativo. Como você disse, a gente passa a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho. Então, que esse tempo seja agradável, que esse tempo seja bom, embora nós trabalhamos, mas ele tem que ser facilitado. E as pessoas de recursos humanos têm essa missão. Providenciar que haja um bom ambiente de trabalho, que haja relações entre as pessoas que sejam saudáveis e que as pessoas nutram umas às outras. Esse é o papel fundamental. Dentro disso também, você também é escritor, escreveu um livro. Você queria falar um pouquinho? Eu, olha, eu tenho múltiplas facetas, né? Então, por exemplo, esse daqui, o Fênix, apenas vou deixar com você, para você. Ah, muito obrigado. Uma boa leitura. Esse foi em um dos meus livros, esse é o quinto livro. E este, com os outros, mamãe leu. Eu falo, filho, depois da Bíblia, essa foi a melhor coisa que eu li. Mamãe leu. E esse daí, por exemplo, eu trato do assunto um pouco de recursos humanos, de pessoas, de gestão de pessoas, porque eu conto a história de pessoas que renasceram da ciência, pessoas que passaram por grandes reveses na vida, inclusive na vida profissional também, mas conseguiram se recuperar e ter, posteriormente, uma vida muito melhor do que teve antes. Tá. E além do livro, estou vendo que você trouxe mais... É, então, esse é o CD, porque é um audiobook, né? Na verdade, isso quando foi feito... É um audiobook. Um audiobook. Também que... É, e ele foi feito e foi pensado para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler, que têm pouca visão ou que têm uma deficiência visual. Então, você pode ouvir o livro, se você... E aquelas pessoas que não gostam de ler, porque ler algumas vezes, para algumas pessoas é chato e dá soma, né? Então, elas podem ouvir. E hoje, no trânsito que está aí, no mundo inteiro, né? Sorocaba, Sorocaba é região, São Paulo, você sempre tem trânsito. Então, é bom se divertir ouvindo alguma coisa que acrescenta, que agrega. Você falou, na hora que me entregou o livro, né? Eu perguntei qual o papel de recursos humanos e você já deu uma introdução. Você me falou, assim, que nesse livro você faz uma reflexão sobre as pessoas que se desintegram. Você acredita que dentro de uma empresa existe, vamos dizer assim, O ser humano, ele pode, em vez de se construir, não seria se destruir, mas se desconstruir por, digamos assim, trabalhos esses vindos de chefia, de má administração. Como que funcionaria? Como que a gente pode estar pensando nisso? Olha, por exemplo, a gente sabe que ninguém sai de manhã de casa para ir trabalhar pensando assim, eu vou fazer um péssimo trabalho. Hoje, eu não quero fazer absolutamente nada. Eu vou procurar fazer o meu pior. Ninguém sai assim, né? O problema todo é que, no ambiente de trabalho, você tem, muitas vezes, uma pressão muito grande por resultados. Você tem lideranças despreparadas. Você tem pessoas que, muitas vezes, estão de mau humor e aí que chegam no ambiente de trabalho. Todas essas situações podem provocar um desconforto. E tem algumas pessoas, por exemplo, que sofrem muito. O trabalho para ela naquele dia foi uma tortura e ela vai para casa chateada. Acontece, muitas vezes, também, de você não gostar do que você faz. Então, você já não gosta do que faz e ainda encontra interações com pessoas mal moradas e com chefes despreparados. Isso desconstrói o profissional. Ele pode até passar por um processo depressivo futuramente. Se ele tem todos os dias esse ambiente de trabalho e a interação com pessoas assim. Existe uma política que cuida, dentro das empresas, se fala muito na saúde do trabalhador, na saúde, enfim, saúde mental, saúde, ginástica laboral, ginástica laboral. Bom, enfim, fala-se muito disso. Mas o que me parece é que é muito falado. E a prática mesmo, a prática em si, ela fica muito no discurso que a empresa vende, muitas vezes, para o externo, para achar que aquele funcionário é muito bem tratado. E, na realidade, o funcionário, ele vive amarrotado de tarefas e também sob uma pressão, muitas vezes, dos líderes, dos diretores. É verdade. Existe um descompasso entre o discurso e a prática, né? Claro, tem muitas empresas, eu diria que em Solocaba, em região, tem empresas boas que levam a sério essa questão da qualidade de vida no trabalho. E Recursos Humanos acaba sendo um departamento importante, com uma missão nobre de fazer com que o ambiente de trabalho seja dessa forma. Usam estratégias adequadas, preparando a liderança, treinando a liderança, proporcionando no ambiente de trabalho, isso que você citou, né, a ginástica laboral, outras atividades e outras estratégias e outras ferramentas. Mas, infelizmente, ainda há esse descompasso entre muito discurso e pouca prática daquilo que se diz que é a qualidade de vida no trabalho. Porque recursos humanos, né, entendemos que estamos falando de humanização. As empresas hoje, elas estão humanizadas realmente ou isso também é uma... Ah, não, eu diria assim, nos últimos 10, 15 anos houve uma evolução significativa dentro das organizações. Porque existe toda uma pressão social também, né? Você tem os sindicatos exercendo o papel dele, exigindo muitas vezes qualidade de vida no trabalho para os seus associados. Existe uma pressão social também até dos próprios ministérios e secretarias do trabalho. Hoje, por exemplo, qualquer líder despreparado, que desrespeita um funcionário maltratando, ele pode, a empresa pode sofrer por assédio moral. Então, existe hoje uma preocupação grande, sim, eu diria assim, houve uma evolução. E também, hoje, a chefia e a liderança é melhor preparada que no passado. As grandes corporações exigem que os seus respectivos líderes, chefes, gerentes, diretores, tenham um curso superior. Então, a cada dia que passa, a cada ano que passa, o nível de escolaridade e o nível de laboração intelectual vem melhorando. Consequentemente, a educação dessas pessoas também. Isso não significa que uma pessoa pós-graduada, ela seja educada e trate bem os colaboradores. A gente faz uma associação que, quanto mais cultura, melhor prepara para tratar com as pessoas, esses preparados ou esses diplomados teriam. Mas, eu diria assim, melhorou bastante. Então, existe ainda, naturalmente, empresas que precisam melhorar muito. Mas, se a gente faz aí uma retrospectiva do que já foi no passado, hoje está muito melhorando. Mas, aí vai uma pergunta que me ocorreu aqui agora. Quando você fala assim, claro que a pessoa que foi buscar mais estudo, ela está mais bem preparada. Ok, ela está mais bem preparada. Mas, ela está mais bem preparada, digamos, teoricamente. Mas, será que, para ela gerir mesmo os seres humanos, ela também não tem que estar preparada? Ela não tem que ter um outro olhar? Ela não tem que ter uma visão mais espiritual? Será que ela não tem que se doar mais ao próximo? E não ser só a metas e ter aquela visão? Porque, me parece isso, entendeu? Eu sou o chefe, você não sou o coordinado e eu tenho razão. Você está aqui para cumprir. Aquela velha frase que a gente escuta muito, né? A mesma caneta que demite, né? Que a demite, demite, né? Então, isso é uma pressão e é uma coisa que a gente escuta muito. Claro, eu concordo com você. O fato das pessoas hoje estarem mais preparadas tecnicamente não significa que elas estejam preparadas para gerenciar pessoas, para orientar pessoas. Mas, tem ainda algumas pessoas que têm uma vocação para liderar e, a partir do momento que elas assumem esse papel de líder, ela entende o papel de líder. E o papel de líder é fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Então, tem organizações e tem bons líderes. Eu já tive, na minha vida, líderes que eram verdadeiros tiranos e líderes que fez uma tremenda diferença na minha vida. E eu hoje sou grato a ele, porque cheguei aonde cheguei, porque tive gente assim que alavancou o crescimento. Estamos terminando o primeiro bloco de Júnior Bosco Revela e já voltamos. E lembre-se, NR Consult, é onde você pode ter o ônibus de escola dentro da sua empresa, que pode levar conhecimento para os seus funcionários. Já que estamos falando sobre empresas, recursos humanos, aí está a nossa dica. NR Consult, ônibus de escola. Agora em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática E treinamentos Isto é o ônibus de escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O ônibus de escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Consult, levando o conhecimento até você. NR Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme. Viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Está procurando um lugar agradável e aconchegante onde você pode levar sua família? Você encontrou a Pizzaria Ramal 10. Pizza de alto padrão com melhor preço. Aqui temos rodízios de terça a domingo. E essas pizzas são tão gostosas que vão saborear a sua vida. Um lugar com um bom atendimento e estrutura de alto padrão. Mas com o preço que você pode levar todos para brindar os melhores momentos. Pizzaria Ramal 10. Rua Aparecida, 1361. Delivery, 3233-9301. Pizzaria Ramal 10. A Extratos da Terra está inovando cada vez mais em favor da beleza. Recebemos o Lipofem Magic 3C com a evolução da nanotecnologia. Você retira celulites e gorduras localizadas. Também conheça o Pro Vegetal, o creme de massagem estética corporal, drenante, pré e pós cirurgia. Além dos nossos produtos que inovam o seu ser e iluminam a sua beleza. Você merece ser tratada com produtos de confiança. Use Extratos da Terra. Avenida Coronel Nogueira Padilha, 227. Telefone 3227-5215. TEM cara 5215. TEM cara 507-5216. TEM cara 5215. TEM cara 5216. TEM mercado 35. TEM segurança 015. TEM/. TEM CASA 5216. TEM cara 5216. TEM cara 5216. TEM cara 5216. TEM. Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração? Onde fazemos a festa e você só comemora, buffet com pizza, eles vêm com toda a sua estrutura, mesa, cadeira, talheres, a decoração, pizza de todos os sabores, é feita na hora, sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos, faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Buffer com pizza, ligue 3017 5812. De volta no segundo bloco, o Júnior Mosco revela, hoje recebendo Daniel de Carvalho Luz. Daniel, dentro do RH, dentro desse contexto geral, como que hoje a gente pode entender como está a situação quando chega uma entrevista? As pessoas que fazem a entrevista do funcionário, elas estão preparadas para analisar o perfil do candidato enquanto profissional ou elas estão ainda analisando outros quesitos, por exemplo, com uma discriminação racial? Olha, é uma pergunta bastante delicada, porque infelizmente ainda temos pessoas que não sabem entrevistar, temos pessoas que não sabem o que querem, inclusive, com relação ao candidato. Então, hoje, por exemplo, supervaloriza-se a formação e a quantidade de idiomas que a pessoa fala. Então, por exemplo, eles olham, o currículo desse sujeito é bom, ele fez pós-graduação, ele fala dois idiomas, ele fez estágio no exterior. Isso, algumas vezes, é o que as pessoas buscam, mas isso, necessariamente, não é o que elas precisam. Então, já é uma falha nesse ponto com relação ao que não sabe o que se quer. Mas, aí, também já é uma falha na pessoa que já está ali recrutando. Não, aí eu estou dizendo do recrutador mesmo. Do recrutador. Olha, o recrutador, muitas vezes, superdimensiona a função e exige demais. E o segundo aspecto é que ainda existe um preconceito velado no nosso país. Essa coisa de que nós não temos preconceito, temos sim. Então, existe preconceito, não necessariamente com relação à etnia, ao cor da pele, mas, muitas vezes, existe preconceito com relação, por exemplo, à obesidade. Tem determinados recrutadores ou empresas que restringem, sim. E falam, olha, eu não quero uma pessoa muito obesa. Obesa. Ou eu não quero um sujeito baixinho. Eu quero um sujeito assim. Inclusive, até descrevem. Ou, algumas vezes, até diz, não, eu quero uma pessoa de boa aparência. Porque, você fala muito, mas aí, você fala muito em diversidade. Diversidade, diversidade é a palavra da moda. A diversidade é uma palavra da moda. Então, eu acho que esse é um discurso que não é praticado. Que não é praticado. Aí, o que eu fico pensando. Que, às vezes, é assim. Vamos colocar para trabalhar na empresa pessoas portadoras de... Deficiência. Deficiência. Que tenham uma deficiência especial. Então, ele vai... E aí, você vê se aquilo... Me parece, muitas vezes, que aquilo se torna, assim, como se fosse uma chancela para dizer que aquela empresa, ela tem como política não ter discriminação. Vamos colocar uma... Dentro da nossa diretoria, uma pessoa da raça negra, também, para dizer que não temos discriminação. Ou vamos colocar uma pessoa obesa. Mas, aí você chega em quase que... Acredito que eu em quase que 90% das empresas, você vê, geralmente, as secretárias são totalmente... Ex-guias, tem um porte elegante. Muitas vezes, altura é uma altura interessante. Nos cargos, você chega, geralmente, nos cargos de maior relevância também são pessoas... Não que eu ache que a beleza atrapalhe. Ou seja, também, podemos discriminar quem é bonito. Não é isso. Mas, eu acho que o mercado não está... Justamente isso. A pessoa idosa não está inserida no mercado. O negro não está realmente inserido no mercado. A pessoa obesa realmente não está inserida no mercado. Então, aí eu fico me perguntando, assim, posso estar totalmente enganado. Mas, que recursos humanos é esse? Que política é essa? Porque a gente vê propagandas na televisão, muitas vezes, de empresas ou de instituições, falando sobre tanta humanização. E aonde está essa humanização? Me explique, por favor. Vou tentar. Existem empresas sérias e tem isso, uma política mesmo, estimular a diversidade. Porque ela entende, inclusive, que a diversidade, ela dá lucro. A diversidade, uma equipe diversa, ela é mais criativa, tem opiniões diferentes. Então, isso já foi provado, inclusive, no mundo dos negócios, que a diversidade aumenta os resultados da empresa. Então, tem empresa que é séria e que leva isso a sério e tem uma política de inclusão e diversidade e isso é praticado. Agora, existem muitas empresas que têm uma política de inclusão e diversidade e que não é praticado. Porque, se fosse praticado, o governo não precisaria estabelecer a lei de cotas. E você sabe que é estabelecida uma lei de cotas. Tem empresas que estão sendo autuadas aqui em Sorocaba porque não cumpriu a lei. Há três, quatro anos que ela, o Ministério Público, acionou e ela sempre vem dando justificativas, justificativas, justificativas e não pratica aquilo que ela deveria praticar. Então, mas quando você fala assim, inclusão, me parece assim, primeiro nós temos que excluir, colocar um rótulo, né? Nós estamos falando de seres humanos, né? Então, vamos colocar rótulos, rótulos e rótulos. Agora, nós excluímos, agora a empresa vai ser super bacana, super igualzinho e vai incluir. Sabe, aí é que me dá uma... Eu fico sem chão de entender o que é, na verdadeira, essa inclusão. Como é que a gente exclui primeiro o ser humano para depois incluir? Como é que eu sou excluído? Não, agora você vai ser incluído. Então, mas é essa... É uma lista, né? Quase que é uma lista de Schindler. Essa exclusão, ela não acontece dentro da empresa, essa exclusão não acontece dentro das nossas casas. As pessoas vão para a empresa cheia de preconceitos. Aliás, preconceito, eu sempre brinco, que preconceito e carinho a gente erga, né? Porque a gente aprende com os nossos pais. E quando você é criança, você vê, muitas vezes, um comentário, ou inocente ou moldoso, de alguém mais velho, que diz, olha, não anda com esse tipo de gente, aí rotula. Não gosta que você faça isso porque o fulano é assim. Então, já vai criando rótulos. As pessoas vão para as organizações, inclusive, trabalhar em RH com os seus preconceitos. Esses preconceitos podem ser de etnia, de religião, de naturalidade. Isso é opção sexual, de opção sexual, de bairrismo, de sotaque. Então, está cheio de preconceitos, lamentavelmente. Isso vai para dentro da organização porque, lamentavelmente, as organizações são feitas de pessoas. O que acontece, algumas vezes, tem líderes dentro da organização que criam uma cultura diferente, que entende o ser humano e que, aos poucos, vai criando mecanismos para que o preconceito não seja algo na cultura da organização. Mas a pessoa entrou na organização, ela bloqueia os seus preconceitos por causa dos mecanismos que a empresa tem. Quando ela sai, ela volta a ser preconceituosa de novo. Lá dentro, por exemplo, ela aceita o colega que fez uma opção sexual diferente, mas quando ele sai, ele fala do colega. Ele não fala lá o que ele entende de ele. Se eu falar aqui, eu sou punido. Mas lá fora, se eu puder negar que eu sento do lado ou que eu tomo café junto, eu nego. Então, o que nós vivemos na sociedade é pseudo-liberal. Todo mundo tem os seus preconceitos. A gente tenta, naturalmente, se ajustar. Conviver com ele. Mas nós podemos entender que é pseudo-preconceituosa mesmo. E de liberal, não tem nada. Muito pouco. Eu acho que nem liberal seria, talvez, um entendimento maior sobre o ser humano. A nossa sociedade ainda é muito conservadora. Eu entendo assim. Estamos terminando o segundo bloco. Júnior Mosco Revela, hoje recebendo Daniel de Carvalho Luz. E já retornamos. E, mais uma vez, lembrando, leve o ônibus escola para a sua empresa da NR Consult. Agora, em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Consult, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática E treinamentos Isto é o ônibus escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O ônibus escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Consult, levando o conhecimento até você. NR Consult, treinamentos corporativos. Peru, império de tesouros escondidos. Não veja o filme. Viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Vestir bem é uma questão de bom gosto. Vestir bem é usar com exclusividade uma camisa feita para você. ZUG Miami Brasil, camisa sob medida. Com 16 anos de tradição, a churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra. Sistema self-service, buffet de saladas, buffet de pratos quentes e buffet de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe o seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais quatro pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a churrascaria da família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. Na sua vida profissional ou no seu cotidiano, é fundamental falar inglês e espanhol. O Instituto IASG está com as matrículas abertas. Temos uma metodologia própria de ensino de confiança, onde focamos no diálogo que você realmente vai usar quando for viajar, trabalhar ou se tornar um cidadão do mundo. Cursos de idiomas para crianças, adolescentes e adultos. Inglês, espanhol, francês e alemão é no IASG. Avenida Caribe, número 500. Telefone 15 3032-1350. IASG, você cidadão do mundo. IASG, você cidadão do mundo. O maior centro de estética e emagrecimento está em Sorocaba. Lipo Center, Avenida Washington, Luiz 573. Telefone 3329-8829. Está procurando um lugar agradável e aconchegante, onde você pode levar sua família? Você encontrou a Pizzaria Ramal 10. Pizza de alto padrão com melhor preço. Aqui temos rodízios de terça a domingo. E essas pizzas são tão gostosas que vão saborear a sua vida. Um lugar com um bom atendimento e estrutura de alto padrão. Mas com o preço que você pode levar todos para brindar os melhores momentos. Pizzaria é Ramal 10. Rua Aparecida 1361. Delivery 3233-9301. Pizzaria Ramal 10. De volta no terceiro bloco, o Júnior Moço Prevela. Hoje falando sobre RH com Daniel de Carvalho de Moussa. Daniel, que benefícios práticos você tem observado nas empresas que realmente utilizam a RH? Bem, uma empresa que tem um RH muito bem estruturado, normalmente essa empresa consegue atender bem todas as demandas internas que os seus colaboradores têm. Consegue preparar bem os seus líderes. E líderes preparados, empregados, satisfeitos, normalmente são mais produtivos, produzem mais. Os produtos e serviços têm muito mais qualidade. E, naturalmente, a empresa acaba tendo melhores resultados. Então, eu entendo assim, em termos de resultado prático, isso é significativo. É a cifra umzinho no bolso do acionista. Tratou bem empregado, empregado quer tratá-lo bem, trata bem cliente e produz com qualidade e produtividade. Esse é o resultado prático. E dentro desse resultado, quais são os temas mais trabalhados dentro de uma empresa? Quais são os temas que o RH trabalha dentro de uma empresa? Olha, o que eu percebo é que existe uma tendência muito grande de RH tratar muito a questão do treinamento e desenvolvimento. Faz um esforço significativo, até porque entende que pessoas melhores preparadas, pessoas treinadas, elas produzem melhor. E as pessoas também gostam de crescer, as pessoas querem oportunidade de crescimento. E entende que o treinamento e desenvolvimento é uma oportunidade para que elas cresçam. Você me falando assim, existe a oportunidade de que as pessoas cresçam. Mas, até tempos atrás, me parece que existe uma cultura assim. Eu sou o chefe, então o meu funcionário não pode ultrapassar muitos limites, senão ele vai acabar assumindo o meu cargo e eu vou para onde? Essa visão mudou ou continua ainda bailando por aí? Não, eu diria assim, essa visão, a grande maioria das empresas já mudou. Tem ainda empresas pequenas, que é ainda pilotada, que é comandada pela velha guarda, por gente que tem muito tempo de empresa e que não fez nada para melhorar os seus conhecimentos. Naturalmente, essas pessoas ficam com um pouco de receio dessa juventude que vem melhor preparada. Mas eu diria que já mudou significativamente. Bem, a emoção não é um conceito que possa definir com precisão e refere-se a estados como alegria, amor, orgulho, raiva, ciúme, medo. Como conciliar razão e emoção em torno das expectativas do sistema capitalista? Pô, essa pergunta é uma pergunta legal. Gostei dela. É uma pergunta que já foi bem elaborada. Então, a resposta tem que ser bem elaborada também. Mas, eu diria assim, embora exija a elaboração, é fácil de responder. Nós somos razão e emoção. Eu diria assim, nós funcionamos razão e emoção. Algumas pessoas são mais racionais, outras mais emocionais. O segredo está no equilíbrio. O que eu vejo, por exemplo, é a área de recursos humanos atuando para que haja este equilíbrio. E os sistemas são criados justamente, dentro do capitalismo, o sistema é criado para que haja este equilíbrio. Algumas vezes usa-se mais a emoção, outras vezes mais a razão. Por exemplo, para estimular a consumir, usa-se a emoção, se mexe com as nossas emoções. Dando a organização, para se gastar menos, usa-se a razão. Então, existe um equilíbrio. Eu acho que as organizações, as empresas, de uma maneira geral, sabem lidar muito bem com isso. A satisfação está relacionada somente à renda ou também ao crescimento pessoal? Ela está relacionada à renda, ao crescimento pessoal e muito mais, ao ambiente de trabalho. Por exemplo, muitas vezes eu vi gente deixar na empresa para ir ganhar menos em outro lugar. Por quê? Porque ela estava infeliz naquele lugar. Era o tipo da empresa que quando ouvia, por exemplo, aquela famosa musiquinha de um determinado canal de televisão no domingo à noite, ela já colocava a mão na cabeça e falava, ai meu Deus, amanhã é segunda-feira. Esta pessoa que diz isso, ela sai desse emprego para trabalhar em outro, para ganhar 10% a menos. É muito natural que, por exemplo, nós vivemos num momento hoje aqui em Sorocaba e região, que é o momento do pleno emprego. Então, a maioria das pessoas que deixam uma empresa, ela vai para outra para ganhar mais. É claro que não é sempre assim, mas felizmente a gente vive um momento assim, está muito fácil de trocar emprego e ganhar mais. Ah, é? Mas eu já vi gente deixando emprego para ganhar menos, porque eu não estava feliz no seu atual emprego. Treinamentos, cursos e outras ferramentas, é o principal foco das empresas nesse novo século? É, eu diria assim, hoje as empresas têm o capital intelectual, que é o segredo da competitividade. Quanto mais intelecto ela tiver, mais a probabilidade de ter sucesso. Já passou a época da mão de obra, a gente fala hoje cérebro de obra, que é a gente que pensa dentro da organização. Então, quanto mais treinada, quanto mais capacitada, maior a probabilidade de criar, de inovar, de produzir com mais qualidade, de atender de melhor. Como que você avalia o RH no Brasil? Eu diria, estamos aprendendo. Já evoluiu bastante, eu acho que no passado era chamado DP, Departamento de Pessoal. Hoje não, já é chamado de Recursos Humanos. E tem algumas empresas, já até sofisticou, chama-se DHO, que é Desenvolvimento Humano e Organizacional. Então, você percebe que existe sim uma evolução e vem evoluindo. Aqui em Solocaba mesmo já existem grandes empresas que o seu departamento de RH, o antigo departamento de RH, já não se chama, mas é mais RH. É DHO. DHO, Desenvolvimento Humano e Organizacional. Mas por quê? Porque o pessoal lá também evoluiu e traz novas ferramentas, novas estratégias de lidar com pessoas. Qual a sustentabilidade dos resultados do processo do RHO e como isso pode ser mensurado? Bom, é muito fácil de mensurar. Eu diria assim, uma empresa que tem um DHO, que tem um Recursos Humanos bem estruturado. Ah, é DHO, né? DHO. É DHO. Desenvolvimento Humano e Organizacional. Uma empresa que tem uma área de desenvolvimento humano e organizacional bem estruturada, os reflexos são nos indicadores. Você tem menos absenteísmo, você tem menos acidentes de trabalho, você tem menos processos trabalhistas contra ela quando o funcionário sai. Então, isso são indicadores hoje que evidenciam que tratar bem as pessoas, cuidar bem das pessoas, dá resultado. Uma questão de fé, religião, pode contribuir para melhorar o ambiente corporativo? Pode. Eu diria assim, tem algumas empresas hoje que, claro, sem nenhum ranço religioso, nós vemos num país laico, onde é permitido todas as manifestações de religião e fé. Mas o ambiente organizacional, quando tem uma vertente, uma inclinação espiritual, as pessoas se sentem melhores, até porque o ser humano tem dentro dele um vazio que é só preenchido por algo sagrado. E no ambiente corporativo, onde a gente fica muito tempo, se tiver, por exemplo, a possibilidade da manifestação da fé, é muito legal. Aliás, a revista superinteressante, do ano passado, de novembro ou dezembro, eu não me lembro, saiu uma reportagem sobre pessoas com fé vivem mais, são mais felizes e ganham mais. Olha que legal. Porque elas têm otimismo, porque elas têm entusiasmo, porque elas fazem as coisas com vontade, porque elas acreditam em algo superior. Isso é... Mas aí, também, dentro disso tudo, a empresa também tem que ter essa visão. Ela tem que facilitar, ela tem que permitir esse tipo de manifestação. Ela não precisa estimular nem incentivar, mas o fato dela permitir já faz uma tremenda diferença. Estamos terminando o terceiro bloco, o Júnior Mosco revela. E, mais uma vez, lembrando vocês aí de casa, já que estamos falando de RH, NR Const, ônibus de escola, leve para sua empresa e sinta a diferença. Já voltamos. Agora, em Sorocaba e região, o complemento que faltava para a sua vida profissional. Para você, não vai existir distância para buscar o conhecimento. A NR Const, com sua inovação, está levando o conhecimento até você. Todos os cursos para informática e treinamentos. Isto é o ônibus escola, onde você vai adquirir a sua capacitação profissional sem precisar sair da sua empresa. O ônibus escola contém sala de aula integrada com um computador por aluno. Uma inovação da NR Const, levando o conhecimento até você. NR Const, treinamentos corporativos. Perú, império de tesouros escondidos. Não veja o filme. Viva-o! Desfrute de comodidades de elevado nível. A gastronomia mais requintada. Imponentes cenários repletos de magia e fantasia. E a diversão que apenas pode encontrar aqui. No Peru, império de tesouros escondidos. Está procurando um lugar agradável e aconchegante onde você pode levar sua família? Você encontrou a Pizzaria Ramal 10. Pizza de alto padrão com melhor preço. Aqui temos rodízios de terça a domingo. E essas pizzas são tão gostosas que vão saborear a sua vida. Um lugar com bom atendimento e estrutura de alto padrão. Mas com o preço que você pode levar todos para brindar os melhores momentos. Pizzaria é Ramal 10. Rua Aparecida, 1361. Delivery, 3233-9301. Pizzaria Ramal 10. A Estratos da Terra está inovando cada vez mais. Em favor da beleza. Recebemos o Lipofeme Magic 3C. Com a evolução da nanotecnologia. Você retira celulites e gorduras localizadas. Também conheça o Pro Vegetal. O creme de massagem estética corporal. Drenante pré e pós cirurgia. Além dos nossos produtos que inovam seu ser. Ilumina a sua beleza. Você merece ser tratada com produtos de confiança. Use Estratos da Terra. Avenida Coronel Nogueira Padilha, 227. Telefone 3227-5215. Música 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 A CIDADE NO BRASIL Festa de 15 anos, bodas de ouro, aniversários, casamento ou outra comemoração? Onde fazemos a festa e você só comemora? Buffê com pizza. Eles vêm com toda a sua estrutura. Mesa, cadeira, talheres, a decoração. Pizza de todos os sabores é feita na hora. Sua festa sem sujeira, com praticidade e com seus convidados satisfeitos? Faça com pizza. Festa com pizza atualmente é a mais eficaz e mais barata para você oferecer. Buffê com pizza. Ligue 3017-5812. Com 16 anos de tradição, a churrascaria Boi Branco é a mais tradicional de Sorocaba. Com o melhor rodízio de carne, aqui você encontra. Sistema self-service, buffet de saladas, buffet de pratos quentes e buffet de sobremesa. Conquiste aqui o seu cartão de fidelidade e ganhe o seu rodízio. Comemore seu aniversário no Boi Branco com mais 4 pessoas e ganhe o seu de presente. O lugar mais tranquilo da cidade, conhecida como a churrascaria da família. Vamos comer um churrasco? O Boi Branco te espera na rodovia Raposo Tavares, quilômetro 105, sentido Araçoiaba da Serra. Telefone 3222-2838. A camisa exclusiva Feita sob medida Suque camisa Miami-Brasil A camisa exclusiva Acesse ZUGCAMISA.COM ZUG De volta no quarto e último bloco, Júnior Mosco revela. Hoje recebendo Daniel de Cavalo Luz, falando sobre RH, enfim, falando muita coisa, sobre espiritualidade também. E já que nós estamos falando sobre espiritualidade, que você falou no último bloco, busca-se muito o crescimento profissional, a saúde do corpo e o equilíbrio da mente. E esquece-se da saúde do espírito. Por quê? Olha, é uma coisa interessante essa coisa do esquecimento, né? Porque, por exemplo, quando a gente lida muito bem na vida, a gente não liga para o sagrado, não liga para Deus, não liga para essas coisas. As coisas fluem. Quando você passa por um pequeno apertozinho, você corre e aí qualquer crença vale, qualquer conselho vale. Eu diria assim, em momentos de grande prosperidade, as pessoas esquecem da espiritualidade. Em momentos de dificuldades, elas se voltam para a espiritualidade. Talvez o momento que a gente vive no Brasil hoje, é um momento de crescimento, de prosperidade. O Brasil saiu da nona economia no ranking mundial, passou para a sétima economia e há projeções que até 2020, 2025, ele passe para ser talvez a quinta ou sexta economia do mundo. Isso faz com que as pessoas, muitas vezes, esqueçam um pouco da espiritualidade, porque está crescendo, está tudo muito bem, está tudo muito legal. Mas tem aquelas pessoas que são gratas e a pessoa grata não importa. O momento difícil ou o momento próspero, ela tem sempre Deus no coração, tem sempre o sagrado no coração, a espiritualidade é algo que leva a sério. Então, eu diria assim, no momento a gente vive sim um esquecimento. E já que você está falando desse esquecimento e tal, a pessoa que tem mais fé, ela vai mais longe? Opa, isso já foi evidenciado cientificamente. Pessoas com fé vivem mais, são mais felizes e ganham mais. Por quê? Porque são mais otimistas, porque acreditam mais no potencial, não só dele, mas no potencial alheio. São pessoas que estão otimistas com a sua empresa, otimistas com o Brasil, otimistas com os seus colegas. E geralmente, quando a gente acredita, há uma probabilidade de você ter sucesso. Eu acho que isso está até ligado também à própria psicanálise. Se você acredita naquilo que você está fazendo, você vai agregar sucesso. E a fé é justamente isso, ela vem compactuar com isso, porque ela vai canalizar as suas energias. Claro, claro. É uma maneira de você direcionar. Quando você acredita num sonho, você luta, você batalha, você enfrenta dificuldades, obstáculos e não desiste. Já que Daniel está falando em sonho, qual seria o sonho do Daniel para 2014? Pois é, eu tenho um bocado, mas eu vou falar, para este ano, que a gente está bem no início, olha, eu quero concluir três livros que eu estou trabalhando simultaneamente. Três livros? Três livros. Isso é ter muita fé, hein? Então, eu quero, pelo menos, que um deles eu seja convidado para muitos programas de entrevista. Inclusive, se eu pretendo voltar. Com certeza. Eu devo lançar esse meu livro aí, em meados de março, a gente já está perto, o meu ano já iniciou. Em meados de março eu devo estar lançando aí, talvez, o meu primeiro livro deste ano. Tá, ok. Os departamentos de recursos humanos das empresas começam a observar a necessidade de estimular e proporcionar aos seus colaboradores, que agora que me mudou, não é mais trabalhador, é colaborador, né? Os seus colaboradores, forma de acalentar o espírito. Sim, eu diria assim, tem algumas empresas, inclusive, que parte dos seus treinamentos, devia dizer assim, é o técnico, é o comportamental e aquele treinamento mais focado na espiritualidade. Tem algumas empresas, assim, eu não sei se posso citar, mas eu vou dizer, pelo menos, o produto que faz. Existe uma empresa de produtos cosméticos, bastante conhecida, e que ela, inclusive, é conhecida justamente porque tem uma vertente espiritual. Ela permite isso, ela estimula isso e, muitas vezes, faz com que os colaboradores ou os trabalhadores participem de treinamentos, e ela não força ninguém, ela é, inclusive, até porque é uma questão opcional, né? Ela disponibiliza até esses treinamentos e deixa as pessoas participarem voluntariamente. Os profissionais reconhecidos, contemplados com elogios sinceros, obviamente, né? Com tratamento humano e respeitoso, são muito mais produtivos. E se tiverem uma autoajuda, as coisas ficam ainda melhor? Como que a gente pode entender esse colaborador dentro dessa empresa? Elogio sempre fez bem para todo mundo, independente de estar trabalhando, se está em casa ou não. É uma necessidade do ser humano, né? A psicologia já revelava cinco tipos de necessidades do ser humano. O elogio é o quarto tipo de necessidade. Todos nós precisamos ser elogiados. E no homem, ele trabalha naturalmente, onde você fica mais tempo, onde tem mais oportunidade para se ganhar o elogio. Infelizmente, isso não acontece. Pelo contrário, o elogio é a impressão, né? Exatamente, deveria acontecer. E o elogio, o próximo nível de necessidade do ser humano, depois do elogio, chama-se autorealização. E a autorealização vem quando você se sente bem, se sente feliz. Aí você fala assim, pô, mas e a autoajuda? Como é que fica? A autoajuda é uma maneira de você se ajudar a alcançar esse nível de autorealização. Tanto que todos os livros de autoajuda falam que você é muito bom, você merece, você tem que correr atrás dos seus sonhos, você é fazer para que as pessoas cheguem no topo da pirâmide das necessidades humanas, que é a autorealização. E as empresas, sim, podem e devem contribuir com isso. Porque existem mecanismos para que você chegue lá, mecanismos de treinamento, de desenvolvimento, de apoio, de liderança adequada e uma série de outras coisas. A demanda por mão de obra aqui na cidade de Sorocaba aumentou com os novos empreendimentos significativamente. Isso você já até comentou. Mas essa corrida também pelo novo emprego é saudável também na questão para o trabalhador? Porque ele não pode estar simplesmente só trocando de emprego e depois como é que fica toda essa estrutura, essa humanização, se ele já estava incorporado dentro de uma empresa? A Sorocaba, nos últimos anos, especificamente no último ano, 2013, ela cresceu de quantidade significativa. Não sei se vocês se lembram, em 2013 nós tivemos três ou quatro grandes empreendimentos comerciais, shopping centers aqui em Sorocaba. Existe uma demanda por mão de obra na área de serviços e a cidade não tem todo esse preparo. Então, houve inclusive migração de mão de obra da área industrial na área de serviços. Alguns por conta de enxergar lá uma oportunidade de trabalho, uma jornada de trabalho menor ou porque simplesmente gostam. Mas a pergunta que você me fez está mais relacionada a tudo isso aí, o que acontece. Nós temos também jovens entrando no mercado de trabalho. Então, esse crescimento está proporcionando para o jovem uma oportunidade de inserção no mercado de trabalho, que é muito legal, que é bom para a economia, que é bom para Sorocaba, que é bom para as cidades vizinhas. Faz muito bem para todo mundo isso aí. É muito legal. Para a gente encerrar, Daniel, qual é o principal fator na hora do desempate entre duas pessoas que querem ocupar mesmo a função em uma entrevista? Excelente pergunta. Eu vou falar qual é o critério que eu utilizo e que muitas ou outros colegas de recursos humanos utilizam também. Você faz serviço voluntário? Você presta algum tipo de serviço voluntário? Esse é o critério do desempate. Porque uma pessoa que presta serviço voluntário, ela gosta de gente. Então, se ela gosta de gente, ela pode vir trabalhar na empresa que eu trabalho. Fiquei feliz com essa colocação. Não sei se você sabe que nós fazemos parte também. E esse programa, ele é pela Associação Fazendo Arte, que é um trabalho que nós realizamos com as crianças. E eu fico muito feliz quando eu escuto isso sobre o serviço voluntário. Porque é de suma importância no nosso país. Isso é uma coisa que parece que acalenta o coração. Ela aquece. Ela também concorda com isso. Eu também gosto disso. Pois é. Tivemos aqui o nosso entrevistado já aqui em 2014, começando o ano. Daniel de Carvalho Luz. Espero que vocês aí de casa tenham visto um pouco sobre a RH. O ano está começando. Quer dizer que dá para se preparar muito ainda para você correr com o seu emprego. Se você não conquistou agora, em 2014. Provavelmente em breve ele voltará para fazer o lançamento dos seus... Está fazendo três livros, mas vai voltar para lançar mais um deles. E foi isso. Espero que vocês continuem nos acompanhando. E lembrando, como nós falamos de RH, leve para sua empresa o ônibus escola da NRConsult. E uma boa noite e até o nosso próximo programa. Daniel, muito obrigado. Obrigado. Até breve. Até breve. Vamos fazer a partida. Adorei a resposta. A última resposta foi maravilhosa. Deixei a mudança aqui. Qualquer resposta. A resposta que... Ah, eu vou me contar. Você sabe o que ele disse falar Peru? Dá vontade de dar risada. Ele ia falar, vem e descobri os segredos do Peru. Vocês não perceberam que eu dei uma travada? Eu não tinha uma cascada. Se cascou. Eu acho que até ele não tinha que gravar de novo, Tiago, isso. O Peru saiu, pronto. Não, 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 não. Se eu desculpe aqui, Daniel, olha. Quando você falar, Júlio, de Peru, você tem que ir. Programa Júnior Mosco revela. Oferecimento Trajeto Turismo N.R. Constantine. Estratos da Terra.